Rapaziada, tomando uma água, né? Porque não pode entrar. Mano, olha como já tá, ó. Corinthians e Grêmio, mais de 45 mil pessoas, eu acho que vai dar presente aí, né, mano? Vamos que vamos, vai Corinthians. Mais um, né? Esperamos a vitória, esses três pontos foi para liberto. O governo vai jogar, se é isso. Ei, Corinthians! E o Corinthians não é brincadeira! Vamos, Corinthians! Tem Corinthians. Vamos! Tá foda! Tá foda! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! O que é isso? 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 O que é isso?